Direcional Engenharia divulga novas vagas de emprego. Vamos à matéria. A Direcional Engenharia, construtora de grande renome no país, divulgou novas vagas de emprego. A companhia está buscando profissionais que atendam aos requisitos exigidos e morem nas proximidades da mesma. Ouçam os cargos e regiões disponíveis para se candidatar. Direcional Engenharia abre oportunidades de emprego. A Direcional Engenharia, presente há mais de 40 anos no país, é uma referência em novos empreendimentos no Brasil, com lideranças no programa Verde e Amarelo, onde atende milhões de clientes todos os anos. Em busca de novos talentos, a companhia está oferecendo vagas de emprego para profissionais que atendam todos os requisitos exigidos das áreas onde pretendem atuar. Acompanhe as oportunidades disponíveis e requisitos necessários. Vamos às vagas. Assistente de atendimento PCD, requisitos, experiência na área de telemarketing e pacote office. Analista de projetos pleno, requisitos, graduação concluída, experiência na função, conhecimento avançado em BIM e REVIT. A outra vaga é para analista fiscal pleno, vaga temporária, requisitos, graduação concluída, conhecimentos em PIS, com fins, INSS e declarações federais. E a última vaga é para assistente financeiro, contas a pagar, requisitos, graduação concluída, experiência e lançamento de nota fiscal, dados para pagamento em Excel em nível intermediário. Além de salários fixos e compatíveis com o mercado, a companhia oferece diversos benefícios aos novos contratados, como plano de saúde, seguro de vida, participação de lucros ou resultados, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação e plano odontológico. Como se inscrever? Para fazer parte da empresa Direcional Engenharia, os profissionais que possuem todas as qualificações dos cargos disponíveis para ocupação deverão realizar a sua candidatura através da página de inscrição. Para participar do processo seletivo, basta concluir o cadastro na área que possui e que seja de seu interesse. Beleza? Então, essa é a informação. A Direcional Engenharia divulga novas vagas de emprego. Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal, ativando o sininho para que recebam as notificações de vídeos novos. Peço ainda que curtam, que compartilhem e não se esqueçam de fazer seus comentários e também clicando no joinha. Beleza? Então é isso. Desejo a todos muito boa sorte. Um forte abraço a todos. Até a próxima. AdSumos. Desejo a todos.